Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu, podia amar até o fim Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Sem que nem tudo se perdeu, podia amar até o fim Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus, pra que viver sofrendo assim? Não entendo Por que não me fala E tira sacana Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Fala Tudo por favor Que mal te fiz Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz Eu Prato depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Fala Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz Eu Prato depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Que mal te fiz Eu Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz Eu Prato depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Pode pensar que sua boca Beijou outra boca Eu Eu sinto o gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar O azul do mar A saudade de você O azul do mar Dessa vez quem vai sair Sou eu Nossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto e fiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e Pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Eu já te perdoei demais Eu já te perdoei demais Eu preciso te falar Tô cansado do que sinto Abrir meu coração Senão vou ficar louco Não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Não dá pra suportar a dor no peito Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Volta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Tudo que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram Onde você sabe o que foi Que eu disse No gelo que ela me deu Tô tomando um bom uísque Pra quem sabe ler o pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem está vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando um bom uísque Pra quem sabe ler o pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Ela me deu Tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo É letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Que saiu perdendo Que saiu perdendo A noite no meu quarto solidão fico olhando as estrelas Procurando você, onde você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Vem-me por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade E vontade de te ver Estou louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro ter esse amor Deixado o jeito que for A noite no meu quarto solidão fico olhando as estrelas Procurando você, onde você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí, longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você, não consigo mais viver Vem, vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixado o jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você me causou Que você me causou Que você me causou E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei Busquei, um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei, pensei, pensei Busquei, um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou Eu pensei que fosse fácil Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri E não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida Minha vida não é nada Sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar vivendo assim Eu preciso de você, do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada, não pensei que estou mal Vem me ajudar, preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Se você me chamar, eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você, tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Estou querendo um lance com você Se você quiser, eu vou Estou afim Estou afim Faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim Estou afim Faz tempo Faz tempo Se a vida é muito boa Com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você, tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Estou querendo um lance com você Olhar Olhar nos olhos teus Me amar Me amar imaginando tua boca E tocar E tocar os céus E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Estou saiu Estou querendo um lance com você Tô querendo muito mais saber de mim Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Tou querendo muito mais saber de mim Ao saber que te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atara Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber que te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos E fazer de conta que vou te deixar E fazer de conta que vou te deixar Louca história de amor, somos nós, mesmo correndo o perigo é gostoso demais. As nossas vidas marcadas, por essa paixão proibida, a minha vida, em sua vida. Longe dos olhos, tão perto do coração, quanto maior a distância, maior a emoção. Desejos e júrias secretas, e essa paixão escondida, a sua vida, em minha vida. A paixão proibida, é delírio, é loucura, não tem certo ou errado, inocente, ocupado, esse amor não tem cura. A paixão proibida, quando acende uma chama, é inverno, é verão, é na cama, é no chão e a gente se ama. Louca história de amor, somos nós, mesmo correndo o perigo é gostoso demais. As nossas vidas marcadas, por essa paixão proibida, a minha vida. Em sua vida, longe dos olhos, tão perto do coração, quanto maior a distância, maior a emoção. Desejos e júrias secretas, e essa paixão escondida, a sua vida, em minha vida. A paixão proibida, é delírio, é loucura, não tem certo ou errado, inocente, ocupado, esse amor não tem cura. A paixão proibida, é inverno, é verão, é na cama, é no chão e a gente se ama. A paixão proibida, quando acende uma chama, é inverno, é verão, é na cama, é no chão e a gente se ama. Louca história de amor, somos nós. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito. Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo, hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Feito um cão sem dono. Ai, 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 destramenta essa solidão, perdido sem rumo, não sei o caminho. Perdi minha razão, dação, bebe essa comigo, saideira da solidão. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito. Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo, hoje eu tô largado, feito um cão sem dono. Teito um cão sem dono. Ai, 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 desce e volta essa solidão, perdido sem rumo, não sei o caminho. Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saiteira da solidão Coração! Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já mandei que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei